Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já estão vendo sorriso no rosto aqui? Estão vendo sorriso no rosto? É porque a gente vai falar de um profissional que merece o vídeo, um profissional que é mega qualificado, um profissional que às vezes é injustiçado, mas fez provavelmente sua melhor partida, pelo menos ofensivamente, vestindo a camisa do Atlético contra o Flamengo, e ainda fez uma homenagem muito bonita para o seu irmão, acho que isso me tocou mais por qualquer coisa, porque o futebol é número, o futebol é ciência, o futebol é estatística, o futebol é competitividade, mas o futebol também é um lado humano, o futebol salva vidas, o futebol tem histórias, e a história do Abner é uma história muito legal, e o episódio do irmão dele não pode ser esquecido como um fator essencial para ele ter vivido um momento difícil, não ter decolado, logo de primeira com a camisa do Atlético, mas que bom que ele conseguiu fazer um gol, que bom que ele conseguiu homenagear o irmão, fico muito feliz pela pessoa, o Abner é um jogador que eu torço muito porque eu enxergo muito o talento nele, mas vou conversar aqui por que o Abner jogou tão bem, por que a torcida reconheceu tão bem a partida que o Abner fez contra o Flamengo. Primeiro de tudo, vou conversar lá atrás defensivamente, o Flamengo joga com o Maurício Isla, ele é vertupeiro ali, caindo para aquele lado direito. E o Isla é um lateral que vive altos e baixos no futebol brasileiro também, mas é um cara que apoia muito bem. E o Abner ganhou basicamente todos os duelos contra esses dois personagens, que são personagens de um poder ofensivo que, por exemplo, o lado esquerdo do Palmeiras sofreu muito, então o Abner conseguiu render mais que o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Então é um ponto, não um lado direito de ataque que não ameaça ninguém, pelo contrário, um lado direito de ataque do Flamengo que é produtivo, e não tinha desfalto no lado esquerdo. Você pode até comentar, ah, não tinha o Bruno Henrique, mas o lado direito estava completo, assim. O Abner teve muito trabalho e conseguiu vencer duelos, conseguiu participar bem do jogo aéreo. Então é um lateral que cada vez tem mais uma noção defensiva muito interessante, pelo crescimento do sistema defensivo do Atlético também. O Atlético vem crescendo muito defensivamente, a recomposição dos laterais, dos pontas, os volantes participando ali, protegendo a área, a linha de quatro vivendo uma grande fase. Então acho que defensivamente foi ali que começou a grande atuação do Abner. A gente falou que o Maurício Vigila é um lateral de muito apoio, e o Flamengo é um time que naturalmente fica muito com a bola. E essas características deram um match no que a gente pode ressaltar do Abner. Porque o Abner é claramente nossa saída pelo lado esquerdo. O Canezinho, que é o ponta por ali, é o jogador mais avançado por ali, bem por meio. Compor o meio junto com o Christian, junto com o Richard, junto com o Jonathan, quando joga por ali. E o Abner é o cara para explorar corredor. Não necessariamente ele vai chegar no fundo, vai entrar na área todas as vezes. As vezes ele pode dar um bom passe tentando achar o corredor por dentro. As vezes ele pode fazer um cruzamento em ver o U, assim, a parábola para chegar no Kaiser atacando espaço, para chegar no Cittadinha atacando espaço. Mas o Abner foi muito participativo ofensivamente, muito também pelo espaço que o Vigila deixava. O Flamengo era um time que tomava a iniciativa, o Isla se mandava por ataque. E o Atlético já tem essa característica de mandar o Abner. O Abner encontrou ainda mais espaço. E algo que eu achei muito legal foram as viradas de bola. A gente comentou nas lives que o Atlético se deu muito bem virando o jogo. E o Nicão, que é esse cara que tem mais qualidade para virar bola. O Carlos Eduardo também jogando por ali, conseguiram fazer com que o Abner fosse mais participativo. Eles também tiveram uma grande participação na grande atuação do Abner, sabe? O Nicão toda hora botava o Abner no jogo. O Carlos Eduardo toda hora botava o Abner no jogo. E o Abner teve um insight aí de errar menos domínio de bola. É algo que incomodava muito a torcida e eu acho que incomoda muito a torcida. Contra o Flamengo, ele errou pouquíssimos domínios de bola. Muito pelo contrário. Conseguiu fazer um gol chapando bonito. Conseguiu pegar outra bola de primeira. Eu acho que se ele errar, se ele parar de errar essas pequenas bobeiras... Eu estou até nervoso fazendo esse vídeo do Abner, já que é um jogador que eu gosto muito. Ele vai começar a ganhar mais moral ainda com a torcida. Então, acho que foi um jogo onde ele errou muito pouco. Apareceu mais ofensivamente. Eu acho que essa aparição ofensiva de entrar na área, de fazer gol, de estar ali finalizando, não vai ser algo rotineiro. O Abner é o cara da construção lateral que vai ajudar muito mais na fase de construir o jogo do que na fase de atacar. Não que seja menos importante ou mais importante. É só questão de característica. Vamos parar de comparar ele a Renan Lodi. Vamos parar de precificar o Abner que foi barato, gente. Dez jogadores no futebol é nada. Nada. E para terminar esse vídeo assim, para a gente falar do que a gente já vinha falando, né? Que o Abner é um destaque absoluto do time do Atlético. Vou botar esse print do Sofascore aqui no vídeo. Primeiro em passos decisivos do Atlético. Primeiro em grandes chances criadas. Primeiro em cruzamentos certos. Primeiro em desarmes. Primeiro em passos certos no campo do adversário. Segundo em assistências. Isso com 20 anos. O Abner é um dos grandes destaques do Atlético nesse campeonato. Indiscutivelmente. Então, fazendo um resumão. Por que o Abner atuou tão bem quanto o Flamengo? Conseguiu dar uma sustentação defensiva muito interessante. Conseguiu aproveitar os espaços que o Isla deixou ali. Sério. Isso é muito relevante. Porque não vai ser todo jogo que um lateral direito vai ser quase um ponta. Conseguiu ser uma saída interessante. Conseguiu fazer que virasse jogadas e versões de jogo do Nicão, do Carlos Eduardo e tudo mais. Então, foi participativo ali numa última fase que ele não costuma participar tanto. Mas isso o contexto do jogo também permitiu. E fez o básico que ele costuma fazer super bem. Relembrando, é um jogador de 20 anos. Foi um jogador que veio depois de jogar pouquíssimos jogos de jogo profissional. Ainda vai decolar. Sem comparações. Sem pressa. Sem mediativo. Porque o Abner Vinicius ainda... Eu vou cravar aqui. Vou botar a mão no fogo. O Abner Vinicius chega claramente à seleção brasileira. Esse moleque vai disputar a Champions League. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Beleza, rapaziada? Sei que vai ter gente me corretando, falando que eu estou empolgado e tudo mais. Mas o moleque merece. Merece demais. Lembrando, é um lateral para a gente dar muito valor. É uma história para a gente dar muito valor. Que bom que você conseguiu anonar já seu irmão, Abner. Que bom. Falo no fundo do meu coração. Que bom que você continue sendo essa peça importante nossa no lado esquerdo. E lembrando, posicionamento sempre. Quando ataca, o Abner vira nosso extremo esquerdo. E o Canezinho vem para dentro. Porque a gente, ao longo dessa semana, ainda vai falar da importância de Fernando Canezinho. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu?